Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tom nude, essa cor que deixa qualquer look muito sofisticado e que combina com tudo e ao contrário do que muita gente pensa, essa cor ela não apaga, ela só realça a nossa cor natural e eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar mais um recebido da loja Beautiful Gente, eu não tenho palavras para agradecer essa loja que está sempre junto comigo me ajudando, me dando sugestões de vídeos, me trazendo recebidos então assim, eu não sei nem o que falar, quero agradecer de todo o coração a Bia que trabalha lá Gente, assim, não sei nem o que dizer, não sei mesmo e como vocês podem imaginar, o recebido, eu estou com ele aqui, é esse bode, gente, maravilhoso Eu não sei nem como descrever, vou mostrar agora os detalhes para vocês e olha gente, que perfeição de bode, ele é todo transparente, em renda, ele tem uma transparência aqui também nos detalhes tem uma manguinha que eu achei que valorizou muito e a lingerie de baixo, eu também ganhei, eu fiquei muito feliz porque o meu sutiã que eu tenho, mais basiquinho que eu comprei com eles, já estava bem velhinho, eu até comentei com a Bia, falei assim estava precisando, ela falou, então chegou na hora certa com certeza chegou na hora certa e gente, sou só amor com esse lindíssimo bode se vocês quiserem comprar a loja entrega para todo lugar do Brasil eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja para vocês e quem for aqui da minha região, Cordeiro, Cantagalo, Friburgo também pode comprar na loja, diretamente na loja gente, vale muito a pena, vocês vão aproveitar muito e é uma peça de luxo, é uma peça assim com acabamento impecável e gente, vocês vão arrasar com esse bode aqui que cai bem em qualquer ocasião e agora vamos às dicas de como que você pode usar essa peça nesse tom que eu tenho certeza que você vai gostar muito vamos começar com o look total nude que eu acho que dá um ar refinado e traz também um toque feminino bastante sensual o estilo da produção pode variar looks elegantes e despojados eu acho que fica muito bonito você pode apostar em cores, nos acessórios para ter um toque diferenciado vai ficar muito elegante e eu amo, gente eu sou suspeita para falar fica muito bonito dessa forma outra forma de você usar o nude é com o preto e eu acho que funciona muito também o preto pode ser a cor dominante ou pode ser apenas um detalhe e o contraste entre os dois tons fica muito moderno tanto num acessório ou como uma peça junto com o nude fica muito bonito você pode jogar se você quiser uma bolsa preta um sapato preto, uma sandália fica muito bonito e vai dar um destaque maravilhoso vai deixar o nude aparecendo ainda mais vai ficar muito bonito e eu tenho certeza que você vai gostar muito quando você experimentar esse tipo de look você pode usar o nude também com tons claros como branco, como cinza e também o off-white coordenação de tons neutros é sempre uma ótima pedida para agregar elegância e dar uma cara mais sofisticada e você pode apostar também em mix de textura que vai funcionar muito e vai dar assim uma diferença no look ou então um dos dois tons ter uma estampa que vai sair do óbvio e vai ficar muito elegante se você gosta de cor é uma ótima opção porque fica lindo e divertido sai um pouco da linha do clássico pode se jogar e apostar sem medo que vai dar super certo e que você vai gostar muito do resultado também o importante é você não abrir mão do seu estilo que eu sempre falo aqui então se você gosta de um pouco mais de cor joga o nude com uma cor mais colorida que vai ficar muito bonito se você gosta de tons mais sóbrios ou se está num dia que quer usar uma cor assim mais neutra use no look total também que vai dar super certo então são várias formas para você usar que você vai amar com certeza para looks mais despojados você pode usar com uma calça jeans e terá uma produção na medida certa aí você pode adicionar cor nos sapatos e acessórios também ou não depende do que você quiser e para looks mais elegantes aposte em peças de alfaiataria e nos saltos para deixar a produção ainda mais refinada e uma dica extra aqui para vocês é que se vocês forem usar calças shorts ou saias no tom nude essas peças elas têm que ser muito bem escolhidas procure peças bem estruturadas e com modelagens mais amplas porque senão você pode causar a impressão que você está andando pela rua sem a parte de baixo então não coloque nada muito apertado porque aí sim você vai ficar muito mais elegante e vai passar esse ar de sofisticação então é isso gente eu quero agradecer mais uma vez a loja Beautiful vai ter mais um vídeo com recebido da Beautiful aguardem muito obrigada a todos vocês dessa loja tão maravilhosa que está sempre aqui junto comigo no canal acreditando em mim isso assim gente não tem preço nenhum no mundo que pague eu sempre falo isso vocês que sempre assistem os meus vídeos e também as empresas que acreditam no meu trabalho são assim muito muito importantes para mim então muito obrigada eu espero muito que vocês tenham gostado vou deixar aqui embaixo a minha playlist falando sobre moda que eu tenho certeza que você vai gostar tem várias outras dicas lá e vou deixar também o meu Instagram se você ainda não me segue me segue por lá gente que tem muitas novidades em tempo real um beijo e fiquem com Deus tchau 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 tchau